Bem-vindos à apresentação da pesquisa Interações Socioespaciais da Produção e Consumo de Alimentos no Contínuo Rural Urbano durante o enfrentamento ao COVID-19 contemplada no edital do PIBIC de 2020-2021. Eu sou Tainá Ruda Castro, aluna da FAUNB e fui orientada pelas professoras Lisa Andrade e Natália Lemos na produção dessa pesquisa. O seguinte trabalho faz parte do projeto de pesquisa Cidades Saudáveis, Agroecologia e Soberania Alimentar, ressignificação para o enfrentamento do COVID-19 nas regiões periurbanas e periféricas do DF e está estruturado em introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. A pandemia da COVID-19 intensificou a insegurança alimentar ocasionada pela quebra da cadeia de produção de insumos por questões sanitárias. Além disso, entende-se que os assentamentos irregulares são mais afetados por essa crise, uma vez que o acesso à qualidade nutricional é reduzido nessas áreas. É sabido que o encurtamento da cadeia de produção com meios alternativos é um caminho para minimizar esse problema. Esse trabalho investiga a relação do desenho urbano e rural com a dinamização do acesso à qualidade nutricional, bem como a classificação e a caracterização desses espaços, a fim de colaborar com a viabilização de políticas públicas que favoreçam a existência de cadeias de produção de insumos alternativos. O trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira diz respeito ao levantamento de referencial teórico e de dados que possibilitaram a produção dos mapas que compõem o resultado da pesquisa. Já a segunda etapa insiste na produção desses mapas. Da primeira etapa, é válido ressaltar a classificação da tipologia municipal rural-urbana dada pelo IBGE no texto Classificação e Caracterização dos Espaços Rurais e Urbanos do Brasil, uma primeira aproximação. O texto ressalta o desafio em classificar e caracterizar o território brasileiro em dimensões rurais e urbanas devido à extensão continental do país. Dessa forma, o texto propõe uma classificação rural e urbana de cinco categorias que variam do predominantemente urbano ao rural remoto. A segunda etapa consiste na produção dos resultados da pesquisa por meio de mapas. A execução dos mapas foi realizada no software de georreferenciamento QGIS. O software trabalha com vetores georreferenciados, os chamados shapefiles ou os arquivos .shp. Para a produção dos mapas apresentados a seguir, foram utilizados arquivos .shp disponíveis em sites de órgãos públicos, como geoportal e disponibilizados por meio de solicitações formais. Esses arquivos foram sobrepostos no software apresentado para a criação de novos mapas. Os resultados dessa pesquisa serão apresentados a seguir por meio de três mapas. O mapa da classificação da área urbana e rural do DF segundo o PDOT, o mapa de assentamentos rurais do DF segundo a CEDU e o INCRA versus o detalhamento das ruas rurais segundo o PDOT e o mapa dos assentamentos rurais do DF segundo a CEDU, o INCRA e a CODEPLAN. O primeiro mapa apresenta a espacialização da classificação do território do DF em urbana e rural segundo o instrumento legal de maior importância para o planejamento urbana e rural do DF, o PDOT. Com ele é possível perceber que a legislação distrital classifica o território urbana e rural do DF em três macrozonas, rural e urbana de proteção integral, e detalhe uma grande parcela da macrozona rural em cinco zonas rurais de uso controlado. Segundo o mapa, demonstra a divergência de classificação e caracterização dos assentamentos rurais segundo alguns órgãos distritais, CEDU e o INCRA. O mapa tem como referência o mapa anterior criado por pesquisadores do PPGFA-UNB e é adaptado e sobreposto à classificação do PDOT para resultar em outro mapa que demonstra que os assentamentos em sua maioria estão localizados nas zonas rurais de uso controlado. O terceiro mapa reforça a existência da divergência entre dados de classificação e caracterização dos assentamentos rurais dada por órgãos relacionados ao planejamento urbano e rural do DF, nesse caso a CEDU, o INCRA e a CODEPLAN. Em suma, percebe-se uma divergência entre os dados que caracterizam os territórios urbanos e rurais do DF, apresentados pelas diversas instituições e órgãos governamentais. Isso é sintoma da distância existente entre as esferas que regulam a distribuição territorial. Dessa forma, é fundamental que se estabeleça um consenso sobre a classificação e caracterização dos territórios urbanos e rurais entre os órgãos e entidades responsáveis por sua regência, tendo em vista que tais dados ensejam a construção de planejamento urbano e rural, baseada em um urbanismo agrário de políticas públicas para o fomento da agricultura urbana e periurbana. Não obstante, essas medidas aproximam o Distrito Federal do ideal de cidade saudável que garante a soberania alimentar de sua população por meio da redução da cadeia de produção e consumo de alimentos. Obrigada.